Meu querido João Hoffman, trazendo novidades sobre a XRE300, que estava tendo apagões. Vocês lembram? Eu fiz, inclusive, um corte orientando que ele levasse para a concessionária. Claro que ele fizesse todo o procedimento lá com o saque da Honda. E ele fez, e ele teve resposta. Marcaram uma nova avaliação da moto dele. Eu vi que muitos de vocês deixaram vários relatos em relação ao acelerador da XRE. Então, vamos ouvir o relato de retorno do queridíssimo João Hoffman, que eu tenho um carinho muito profundo, que é uma pessoa muito educada. E a moto dele, gente, tem menos de mil quilômetros rodados. É uma XRE 2022, que está tendo apagões, e ela tem menos de mil quilômetros rodados. Vamos saber aí o feedback dele. Depois dessa avaliação da concessionária Honda. E parece que a coisa não está boa, não. Vamos ouvi-lo? É, o negócio não está... Como diz o povo aí, a boca não está boa, não, viu? A boca não está boa, não. Vamos ouvir o João Hoffman. Boa noite, tio Chico. Saudações, como é que vai? Oi, João. Tudo bem? Tio Chico, lembra do caso da XRE nova, 2022, com mil quilômetros, que andava dando apagões, está dando apagões, né? Eu quase não tenho rodado com ela, não tenho tido tempo ainda. Mas, aí eu liguei para a Honda, quando me orientasse, eles me encaminharam para uma concessionária, levei lá. Ele fez um teste de rodagem de pátio, né? E a moto apagou uma vez na mão dele. Aí, depois, ele ficou parado em pé ao lado da moto, dando uns acelerões, tiros curtos, acelerões mais longos, mas vários curtos. E ela apagou uma vez também. No final, o veredito dele explicou lá, a câmera de entrada, dá uma injeção de determinada quantidade de combustível, aí a queima, por escapamento, ele não dá conta o pistão ali. Enfim, ele disse que é uma característica de motor. Foi o veredito mecânico-chefe de uma concessionária Honda aqui em Florianópolis. Ok, aí eu, beleza, fazer o quê, né? Aí eu aceitei aquela resposta ali e fui embora. Muito bem. Depois, eu tornei a ligar para a Honda, relatando isto para eles. E insisti. Aí eu digo, olha, eu liguei para São Paulo, para a IBMM, a Escola Brasileira de Mecânico de Motos, falei, tive a sorte de falar com o próprio Rogério Altani. O Rogério Altani, né? É o China, né? Aí eu expliquei para ele rapidamente, semana passada, é isto. Ele, de primeira, isso é pastilhamento, tem que fazer o pastilhamento, né? Claro, revisar os termos de injeção e tal, mas isso aí é pastilhamento. Eu digo, mas a moto é nova, né? Ele acontece, acontece, tem que fazer o pastilhamento. Muito bem. Aí eu liguei para a Honda novamente e solicitei, então, que expliquei a situação toda. Ela disse, olha, então vamos te encaminhar lá para a concessionária. Tu passa lá, fala com o mecânico e depois nos dá um retorno aqui, para mim entrar em contato com esse mecânico dessa concessionária. Aí eu dei uma passadinha na concessionária novamente. E conversando com o mecânico lá, ele disse assim, olha, isso aí é uma característica do motor, costuma acontecer e tem motos que acontecem mais do que a tua. E se nós fizermos o pastilhamento, em primeiro lugar, duvido que a Honda vá aprovar isso aí e pagar essa despesa. Mas eu consegui, a Honda disse que vai aprovar isso aí, sim. Porém, o mecânico disse assim, olha, se nós fizermos o pastilhamento, tu está sujeito a ficar ainda pior do que o que está o teu motor hoje. E aí eu perdi a confiança nesse mecânico, né? Que me atendeu. Ele insistiu, insistiu que é uma característica do motor e que o pastilhamento poderá ficar pior. Então eu fiquei pensando, tio Chico, o que eu faço? Levo numa outra concessionária Honda ou vou naquele ali mesmo? Que situação, né? Deixa eu beber uma água. Ah, meu querido Hoffman. Primeiro eu quero parabenizar a Honda Brasil pelo atendimento no SAC, né? O serviço de atendimento ao cliente Honda. Parabéns a Honda, é sério, eu não estou sendo irônico, eu estou sendo sincero. Porque a Honda Brasil, ela está fazendo o papel dela. Ela está atendendo o Hoffman. E eu tenho certeza que o Hoffman está satisfeito em relação ao atendimento do serviço de atendimento ao cliente Honda. Mas, aí vem a minha crítica à Honda Brasil. A Honda cresceu tanto, ela se expandiu tanto, ela capilarizou tanto no Brasil, que os concessionários são uma bosta. Qualquer um é concessionário. Não tem critério. E os concessionários, eles colocam qualquer tipo de funcionário. Não tem critério. Sendo que, para vocês terem ideia, esse mecânico, ele está lidando diretamente com o cliente. E o cliente que comprou uma moto zero. Olha só como é esse concessionário. Pelo menos, ou a gestão dessa concessionária, que é, obviamente, que a gente não vai... Eu não vou dizer a cidade do Hoffman. Mas, para vocês verem, como a gestão é estúpida. Não há nenhum tipo de atendimento mais direcionado para um cliente como o Hoffman, que está tendo um problema. Porque a cada ida dele lá na concessionária, ele está gastando combustível, ele está perdendo tempo. E tempo é dinheiro. É desgaste. E aí, ao invés do Hoffman... E aí eu digo também que é um ponto falho. Até mesmo eu elogiando o serviço de atendimento ao cliente da Honda. Mas, que sirva de lição para a Honda, que não sei se vai me assistir, mas o pessoal de atendimento ao cliente. Vocês têm que achar mecanismos para... Eu vou falar bem chulo. É o meu estilo, às vezes, para vocês entenderem. Vocês têm que achar uma forma para que quem peida, para que o fedor chegue, tem que ser quem peida e fede. O que é isso? Alguém que realmente tenha poder de decisão. Não adianta você levar uma situação dessa para um mecânico que peida e não fede. E com todo o respeito aos mecânicos. Mas, esse mecânico, ele é um mecânico de zerda. É um cara que ele não está nem aí. Ele quer se livrar de problema. Ele não quer resolver o problema. E para esse mecânico, que é um funcionário provavelmente aleatório, e ele não tem nenhum compromisso com a empresa que ele trabalha, ele não quer resolver o problema do cliente. E aí vem o ponto deficiente dessa comunicação do serviço de atendimento ao cliente Honda, que é uma crítica construtiva, mesmo sendo chulo, falando que quem peida e fede é mais importante do que quem peida e não fede, é que vocês têm que levar esse problema à gestão. Se o gestor lá da oficina mecânica não está resolvendo, porque provavelmente é um zerda, leva para uma gestão superior. Porque o Hoffman, ele está indo na segunda vez, ele está entrando em contato na segunda vez com o saque da Honda. O que o saque tem que fazer? Leva para a gestão superior dessa concessionária. Para resolver o problema. Porque cada desgaste desse vai fazer com que o cliente se afaste da marca. Isso faz com que a marca fique maculada, que a moto fique cada vez mais distante desse cliente, e que ele vai perceber que ele não tem a atenção devida. E uma moto dessa custa 30 mil reais. Não é pouco dinheiro. Então eu acho que está tendo essa deficiência na comunicação. Esse mecânico, ele não tem interesse nenhum de resolver seu problema Hoffman. Ele não tem interesse nenhum. Ele quer simplesmente se livrar do problema. Porque se ele realmente... Porque eu já vi vários relatos, vários, de mecânicos que eles, mesmo sabendo que há uma dificuldade... E eu sei de vários, tá? Mesmo ele sabendo que existe uma dificuldade de aprovação da matriz em relação a alguns procedimentos mecânicos, mas ele tenta. Ele vai lá. Ele faz... Principalmente se for um mecânico-chefe. Ele entra em contato. Ele faz algum procedimento interno que ele vai sinalizar e dizer assim Poxa, mas é um problema que é incomum. Ou é um problema que a gente precisa resolver. Então vamos tentar o pastilhamento. E aí, pelo que eu vejo, ele nem se interessou em ajudar de fato o cliente. Tá claro. É o cara simplesmente dizendo. É uma característica da moto. Aí você foi, e de forma muito correta, você se informou com o mestre Otani Sun, que é o China, um beijo Otani Sun, que já deu um dos motivos. Eu não vou dizer que o Rogério, ele não tem bola de cristal pra saber que a moto tem esse problema de pastilhamento. Ele deu um dos sintomas. Mas se você levar, eu garanto, tá, Hoffman? Eu tô... Claro que você não vai poder levar. Mas se você chegar, pegar tua moto e levar lá pro IBMM, ele vai resolver esse problema. O China resolve. Por quê? Porque há interesse. Então, a Honda, de que que adiantou a Honda crescer tanto no Brasil, capilarizar tanto, e ter um serviço bosta? Tem um serviço péssimo. Tem um atendimento, não um atendimento do saque, mas um atendimento ao cliente no concessionário, deserda. Não adianta. Não adianta você ser topo, líder de vendas, ter a maior capilaridade do Brasil, mas você tem um atendimento péssimo. E aí, eu, como consumidor de moto de alta cilindrada, eu fico pensando, poxa, aí eu vou comprar uma Africa Twin. Eu não quero esse atendimento, cara. Aí, vai ter um ou outro comedor de asa de frango que vai dizer assim, ah, mas tem a rede Dream da Honda que o atendimento é top. Tá, e se na minha cidade não tiver a rede Dream? Aqui em Salvador não tem concessionária Honda Dream. E aí? Eu vou ficar sujeito a esse tipo de atendimento, zerda, pagando mais de 100 mil reais numa moto. E assim, outras pessoas que tem poder aquisitivo pra ter uma moto de maior valor da Honda, Goldwing, Africa Twin, NC750X, até CB500X que agora é uma moto de 450 mil. Você acha que essa galera vai se submeter a um atendimento bosta desse? E eu não tô dizendo que o cara pagou barato e ele tem que se submeter, não. Mas quando você paga mais de 100 mil reais numa moto, você não vai aceitar isso. Eu não aceito mesmo. Eu quero tudo. Não quebrar mesmo. Mas eu vou rodar a baiana lá. E eu vou ficar chateado. isso é um dos motivos que eu não compro uma moto Honda. Esse é um dos motivos que eu não compro uma moto Honda. Porque eu sei que eu vou ter um atendimento bosta. Bosta! Eu vou comprar uma moto de 100 mil reais e o cara... Ah, quer dizer que eu só vou ter um atendimento top se for numa Honda Dream? Não! Se eu pagar 30 mil, se eu pagar 100, eu quero ter um atendimento decente, pô. E não o cara dizer é o comportamento normal da moto e solda-se. Tchau! Saia porque eu tenho que trabalhar aqui. Quer dizer, trabalhar. Hoffman, eu vou sugerir uma situação pra você. Converse com o seu advogado, tá? Pegue os protocolos de atendimento que você teve. Já conversa logo com o seu advogado. Não perde muito tempo, não, porque você está perdendo tempo indo para a concessionária. mesmo o serviço de atendimento Honda sendo eficiente no atendimento a você, sendo solisto, tudo mais, mas não perde muito tempo. Já vê com o seu advogado pra ver se ele pode fazer uma notificação a esse concessionário, tá? E com o comitante, ao mesmo tempo, você entra em contato de novo com o serviço de atendimento Honda, mas diga que você não quer mais ser atendido nesse concessionário. Vá pra outro concessionário. Mas cite o problema, cite exatamente isso que eu tô te falando. Descaso, negligência, né? Descaso e negligência. Que você quer ser atendido e que isso não é um comportamento normal. A moto é zero, cara. A moto é 2022. A moto tem menos de mil quilômetros rodados. Não é um comportamento normal. O que você tá passando é negligência, é descaso. E o SAC, ele tem que entender isso. mas infelizmente nessas situações não adianta somente você falar com o SAC. Converse com o seu advogado e se você não fizer isso, o azar é o seu, tá? Só posso te dizer isso. O azar é o seu. Você vai continuar sendo enrolado e vai perder seu tempo. Então, quando você aciona um advogado e se você quiser eu posso te indicar o meu advogado, tá? Inclusive, todos vocês aqui que estão me assistindo que quiser o meu advogado. Meu advogado atende o Brasil inteiro. Tá aqui, ó. Pode mandar um WhatsApp ou Telegram pra mim que eu indico o meu advogado pra vocês todos, tá? Eu tenho quatro advogados, mas dois deles são especializados em motocicleta. Em ações, questões de motocicleta. Tá certo? Dois. Sendo que um tem um que é mais especializado e o outro tem conhecimento também. Mas eu vou te indicar esse que é mais especializado em questões de motocicleta, sobre motocicleta, esses problemas. Esse é bem especializado. Então, eu indico pra vocês todos. É só mandar um WhatsApp pra mim aqui. Eu indico pra todo o Brasil. Ele atende o Brasil inteiro. E ele vai resolver isso em duas questões rápidas. Manda uma notificação. Mas, enfim, eu não vou ficar entrando muito em detalhe porque eu não sou advogado. Então, entre em contato com o seu advogado ou fale comigo, o Rolf, uma manhã e manda um WhatsApp pra mim ou Telegram e eu te indico o meu advogado. Ele vai resolver isso rapidinho. E aí, fala com o saque da Honda citando esse descaso, essa negligência e busque um outro concessionário. Porque esse concessionário ele não quer resolver esse problema. E aí, mantém a gente informado. Porque a gente precisa saber qual a solução disso. É triste ouvir isso. Novamente, o saque da Honda tá atendendo de certa forma bem o Hoffman. Mas o resultado não funciona quando chega na ponta. Quando chega na ponta no concessionário, não resolve. Por quê? Porque a qualidade da rede concessionária Honda é péssima. É péssima. Então, quem é que vai comprar uma moto de 100 mil reais? Quem é doido? Da Honda? Deixa eu colocar o Hoffman de novo. Dá pra ver por que eu perdi a confiança nos mecânicos lá. Eu pedi pra ele, eu tenho 1,70m, 1,72m, pedi pra ele baixar um pouquinho ali as bengalas na frente que dá pra baixar até uns 3 centímetros e ele baixou. Aí eu saí dali e fui num mecânico particular de confiança minha. Quando eu cheguei com a moto pra ele dar uma olhadinha assim, só olhar e pedir a opinião dele sobre isso, ele disse não, passe o alinhamento também. Mas ele de cara botou os olhos assim no vinho todo se explicar. Esse aqui tá com uma bengala mais curta que a outra. Aí ele foi ali, pegou o paquímetro, mediu, realmente o mecânico baixou a mesa um pouco mais de um lado do que do outro. Aí na hora ele soltou, usou o paquímetro e deixou perfeito essa pequena baixadinha que se deu na mesa do guidom ali. Então eu fiquei pensando, né, o mecânico da Honda insiste que pode ficar pior fazendo pastilhamento, me baixa o guidom e deixa todo torto. Ah, que confiança a gente vai ter numa concessionária desse jeito, hein? Só pra completar aqui. Cumprimentando aqui, a Honda foi muito atenciosa mesmo, a funcionária lá disse que vai me acompanhar o caso, né, ela mesma, a funcionária técnica e ela disse que eu posso visitar a concessionária que eu quiser conversar com os mecânicos e aquele que eu senti mais confiança, então aí eu entrego a moto lá e ligo pra ela, pra ela entrar em contato com eles e orientar eles para fazer o trabalho, né? Só pra registrar isso aí. Obrigado pelo retorno, Rolfmann, mas eu peço que você enfatize essa negligência e converse com essa colaboradora do SAC que ela realmente ela entra em contato não somente com o mecânico mas com a gestão, né? Pra que você tenha um problema resolvido porque tempo é dinheiro, né? Eu sei que a Honda, como eu disse, a Honda tem feito um atendimento bom pra você, a Honda é atendimento ao cliente, mas quando chega na ponta, na concessionária, o atendimento dá pra trás. Então vamos acompanhar, viu, Rolfmann? Dá notícias pra gente aí porque esse caso aí vai gerar mais um vídeo. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.